Bom, boa noite, boa noite a todos, mais uma quinta-feira, mais uma conversa nossa aí sobre aquecedores, hoje mais um trecho aí sobre aquecimento solar, semana passada eu fiz uma conversa sobre aquecimento solar e deu uma repercussão forte, então vamos continuar um pouco mais nesse assunto e tirar mais algumas curiosidades aí que o pessoal tem, não vou fazer nada totalmente específico, não vou tratar de cálculos, de números, mas tratar de curiosidades, eu recebi durante a semana aí muitas perguntas, muitas, algumas sugestões consumidores, pessoal que é consumidor final, fazendo perguntas porque principalmente nesse ano de pandemia, muita gente solicitou um orçamento de aquecimento solar, principalmente para a piscina, piscina é a bola da vez agora, porque o pessoal está trancado em casa, não vai para o clube, não vai para a praia e aí olha para a piscina, a piscina está gelada, então a turma está querendo usar a piscina e está um estouro a venda de coletores de piscina, aquecimento de piscina, então vou dar mais uma pincelada nesse assunto aí, tá? Oficialmente agora, boa noite a quem está nos assistindo, obrigado para aqueles que nos acompanham, tá? É legal esse negócio aqui, é bacana essa conversa que eu faço, é um negócio, isso dá uma alegria forte para a gente, né? Porque a gente descobre que muitas pessoas têm dúvidas, têm dificuldades, eu tenho certeza que mundo afora aí está cheio de gente que sabe muito mais do que eu, né? Mas eu estou me disponibilizando aqui a contar o que eu sei e incentivar o pessoal a pesquisar, estudar, então é um negócio realmente gratificante, tá? Essa conversa, essa troca que a gente tem aqui depois da repercussão, quantidade de pessoas que nos procuram, é uma coisa bem gratificante, bem legal, gosto muito disso, nós temos já muitos amigos Brasil afora aí, alunos do curso de aquecedores a gás e está vindo aí o curso de aquecimento solar, tá pessoal? Então, até a gente tem tocado um assunto agora porque começaram a nos pedir isso, né? Começaram as solicitações, vinham acontecendo, então a gente resolveu entrar nessa conversa, até porque aqui nós já fizemos por três anos cursos presenciais na Confortec de aquecimento solar. Tem um bocado de gente que passou por aqui e hoje vive disso, né? E é um trabalho interessante, tá? Um trabalho legal. Vou pedir, igual semana passada, digam aí, aqueles que derem um alô, digam de que cidade vocês são, de que estado, tá? Pra gente ter ideia de onde a gente está alcançando. A Sônia está dando uma olhada lá e me passa aqui porque eu tenho uma tela aqui, mas se eu tiver que olhar pra tela, olhar pra cá, eu já me complico. E aí vai lá aquele abraço, né? Uma boa noite aí pra todos que estão nos assistindo, mas olha lá, tá lá o Lucas, o Lincoln, o Lincoln de novo aí, o Emerson, o Aparecido, o Aparecido tem conversado comigo bastante, né? Pessoal da Clima Nobre, o Arthur, o Arthur, o Arthur hoje também conversou comigo, o Tio Telmo, olha aí, Tio Telmo, que beleza, vamos? Pessoal, muito obrigado, um grande abraço a todos, tá? Mas vamos lá, vamos ao que interessa, porque senão eu fico aqui só mandando, como é que é? Beijinho, né? Abraço, coisa e tal, e a gente não entra no assunto, né? Coisas que nos pediram essa semana, tá? Solar de piscina, de um modo geral, o que que é, primeiro, o pessoal vem sempre com ela pergunta, que tipo de placa é melhor pra piscina? Na minha opinião, piscinas residenciais, até piscinas de clubes, e a minha opinião é, para sistemas solares, é sempre que a gente faça aquele sistema mais simples possível, o que que é o mais simples possível? É aquele sistema que é autônomo, ou mais próximo de autônomo, tá? Quanto menos a gente precisar se envolver, melhor, né? E eu sou fã da placa de polipropileno, aquele coletor plástico, né? O coletor plástico, ele não tem problema com superaquecimento, não tem problema com corrosão causada pela água, O cálculo é simples, ele dentro do Brasil varia de 0,8 a 2 metros quadrados por metro de superfície de piscina Sim, superfície da piscina Quando a piscina tem uma profundidade padrão, se a gente ultrapassar um metro e meio de profundidade, Daí precisamos melhorar o cálculo de tamanho de coletores, né? Mas, com piscinas de profundidade padrão, essas residenciais, ou até de clubes, que não ultrapassam um metro e meio de profundidade, o que a gente usa para calcular é a área da superfície. Todos os cálculos apresentados, eles giram em torno da superfície da piscina, tá? Então, a posição, como o sol se apresenta numa posição diferente para nós que estamos aqui no sul E para quem está lá no norte, ou para quem está no sudeste, no centro-oeste, Cada região tem uma variação de rendimento dessa placa, bem como também de inclinação. Como eu falei, não vou entrar em números e detalhes, porque é muita coisa, daqui a pouco até falo errado, tá? Mas as tabelas estão aí, estão disponíveis, a gente acha na internet, em manuais de fabricantes. Mas, o que que se leva em consideração? A superfície da piscina. Às vezes não, praticamente sempre as pessoas me consultam e dizem assim, Ah, eu tenho uma piscina de 30 mil litros, de 200 mil litros. Não é isso que interessa a princípio, tá? Normalmente, o que interessa é quantos metros quadrados essa piscina tem. A partir daí, se faz o cálculo, levando em consideração a região e a incidência solar que temos nessa região, tá? Então, a gente calcula quantos metros quadrados de coletores de polipropileno, que é o coletor de piscina especificamente, certo? E eu sou muito fã do coletor de piscina. Aí, a gente pode fazer um sistema manual, um sistema semi-automático e um sistema completamente automático. O que que muda com isso? Uma bomba só, a bomba do próprio filtro, uma bomba separada, controlador mecânico, né? O termostato, um, dois, um controlador digital com até três termostatos. Aí, a sofisticação, ela pode aumentar até o tamanho da disposição de quem está fazendo, do acesso aos equipamentos e ao tamanho do bolso também. Porque, claro que quanto mais sofisticado, mais caro, né? Mas, quando se trata de, ou se fala de conforto, esse caro se torna muito barato. E eu costumo comparar algumas coisas com aquele, aquele grande amor dos brasileiros, né? Que são os carros. Hoje, qualquer pessoa que chegou num nível razoável aí de sucesso no seu trabalho, sucesso financeiro, tem o seu carro de 100 mil reais. Pô, um aquecimento de piscina custa muito menos do que isso, né? Tem que fazer assim, tem uma caricatura, muito, muito, né? Mais barato. Tem algumas caminhonetes aí que um pneu dá o aquecimento da piscina. Então, gente, não é um absurdo, é uma coisa que vale a pena. E, como eu falei na semana passada, aquecimento de piscina faz com que, principalmente no sul do Brasil e no sudeste do Brasil ou até no centro-oeste, no nordeste, em regiões de serra, né? A gente deixe de utilizar só no alto do verão e a gente passa a utilizar a piscina praticamente nove meses por ano, tá? Regiões de serra do nordeste, do sudeste, onde o sol tem uma predominância maior, usam o ano inteiro. E, sem isso, tem uma época que não utiliza... Sem o aquecimento, tem uma época que não conseguiria usar a piscina, né? Quando se faz aquecimento de piscina, a cobertura é importante. Loninha, sanduichinho com plástico bolha, faz uma grande diferença. A água, ela se conserva quente de um dia para o outro. Então, o plástico bolha, na cobertura da piscina aquecida, é extremamente importante. É trabalhoso, é chato, né? O pessoal não gosta de estar tirando, botando, né? Mas é uma coisa que vale a pena. Um detalhe importante também para quem está fazendo a piscina agora, tá? Quanto mais seco o ambiente em torno da piscina, aquela areia, vamos lá falar, piscinas de fibra, tá? Quanto maior o volume de areia no entorno e quanto mais seca essa areia, melhor é a conservação térmica da água dessa piscina. Outra, eu vejo sempre, pessoal, quando faz a tubulação, faz a piscina, hoje a maioria dos construtores de piscina já deixa a tubulação para um futuro aquecimento, vai lá no cantinho do telhado do quiosque, da casa, e é unânime essa coisa de que não precisa isolante térmico. Gente, é, não precisa mesmo assim, mas cada metro de isolante térmico faz muita diferença no resultado final do sistema de aquecimento. Usem, mesmo com as tubulações plásticas, porque plástico é mau condutor, então ele termina sendo, de certa forma, isolante, mas se nós colocarmos espuma na volta, muda muito. E aquele que exagera, põe espuma e põe tubuluba para evitar a umidade, muda demais, os coletores de piscina, eles rendem muito mais, tá? Porque a piscina, ela trabalha com diferenciais de temperatura muito pequenos, então, sim, o isolante térmico na parte enterrada faz muita diferença. Certo? Usem, não é dinheiro botado fora, é conforto sobrando depois para o uso, tá? Então, essas dicas de placa de polipropileno, né? Os coletores de polipropileno, plástico, tá? Outra coisa que solicitaram essa semana, aquecimento com tubo a vácuo. Gente, é possível? É, é possível. Fazem, fazem. Eu vejo muita gente fazendo aquecimento de piscina com tubo a vácuo direto. Dá certo? Está dando certo para um monte de gente. Os fabricantes garantem? Os fabricantes não garantem, tá? Então, existe um teor de risco na durabilidade do coletor. A instalação tem que ser muito bem feita, tem que ser por profissional habilitado e experiente. Porque o que a gente não pode ter no tubo a vácuo? Qual é o principal? Qual é o perigo do tubo a vácuo? Qual é o choque térmico? Então, quer aquecer piscina com tubo a vácuo? Aquece, não tem problema. Primeiro, profissional habilitado, profissional experiente. Não basta ser só habilitado, tem que ser experiente. Não pode acontecer choque térmico em momento algum. Choque térmico faz o tubo romper, né? E isso pode acontecer só um prejuizinho financeiro, um barulhinho e pode ser um espetáculo pirotécnico. Se tiver, se der muito vapor, ele vira quase que um fogo de artifício. Claro que sem fogo, né? Mas é caco de vidro até a lua, tá? Então, cuidado. Aí, o que eu quero dizer com isso? Não, não faz com tubo a vácuo? Não, pode fazer. Mas quem faz tem que, primeiro, conversar com o proprietário e tem que saber o que está fazendo. Isso não é um esporte para iniciantes, tá? Não é negócio para quem está começando. Tem que ter experiência, tem que dominar o controlador. Façam com o controlador digital. Não façam com a vácuo manual, porque o proprietário da piscina, ele não é um cara que manja. Ele é leigo, tem que lembrar disso. Em algum momento, ele pode esquecer um detalhe, né? E aí, causa problema. No mínimo, estoura tudo. Quando se usa a placa plana de cobre ou as placas de inox que existem no mercado, que, por sinal, sou muito fã da placa de inox, mas a de inox mesmo, toda de inox, tá? Ela não tem problema com congelamento. Ela não rompe com congelamento, né? Assim como o tubo a vácuo não congela, a placa de inox não estoura. O gelo se cria lá dentro, mas o inox é forte o suficiente para aguentar e não rompe. Coletores planos, precisos de cobre e de inox. O ideal é que se tenha trocador de calor, um trocador indireto. Por quê? Água de piscina, por mais que o dono dela se preocupe com o pH, fique tratando, a oscilação é muito grande. As tubulações de cobre, tubo de inox, eles resistem a algum tipo de água ruim, né? Água dura, água mole. Isso é, para quem é leigo, isso são características químicas da água. E os metais, eles não resistem ao quê? Eles não resistem às variações de pH. Eu estou com um pH baixo e de repente vira alto, ou está alto e cai, aí depois sobe de novo. Isso causa problema e fura, faz o coletor furar. Então, é muito importante que se utilize alguma coisa que tenha mais resistência. Os trocadores de calor, normalmente, são muito mais resistentes do que o próprio coletor. É legal, é uma coisa que também custa um pouquinho mais, mas fica muito bom. E aí, por favor, quem faz instalação solar para piscina com trocador de calor, tem que fazer muito bem dimensionado. Trocador de calor, ele tem que ter, e esse dado a gente pega com o fabricante, tem que ter uma potência equivalente, uma potência que entre em equilíbrio com a potência dos coletores. Todos os coletores têm potência em quilowatt. Todo fabricante vai dizer quantos quilowatt-hora, mês, aquele coletor produz por metro quadrado. Isso também tem tabela no inmetro, quando esse coletor é certificado pelo inmetro. Quando ele está, consta da lista do inmetro. Então, trocador de calor equilibrado, bomba de circulação também equilibrada. Isso também é uma coisa que depende de uma certa experiência. Quem está iniciando precisa de ajuda. Os experientes já sabem do que eu estou falando e é só fazer. Então, essas coisas que foram perguntadas para nós durante essa semana. Então, são essas pequenas dicas. Tuboavaco, muita gente faz, para muitos dá certo, mas por favor, não é, vou repetir aqui, não é para leigo, não é para inexperientes. A pessoa tem que ter, tem que ter experiência na hora de fazer, porque senão é certo que vai ter problema. Saindo um pouquinho da piscina, aquecimento solar, boilers, né? Essa semana também, depois da nossa live da semana passada, o pessoal me bombardeou aí, me encheram de perguntas com relação a o que é melhor. Boiler, boiler de baixa pressão, boiler de alta pressão, aí tem os boilers plásticos, né? Os de PPR. O que é legal? Boiler, todos eles têm especificações técnicas para determinada condição de uso. O que é importante? Existem convenções, tá? O que é um boiler baixa pressão? É uma convenção, agora eu vou falar uma coisa que eu não sei nem se isso está escrito em regra de engenharia, né? Lá no Inmetro, tá aí uma coisa que eu nunca vi a regra escrita, mas é sabido, é convenção entre todos que produzem. Boiler baixa pressão, ele aguenta até meio quilo de pressão, ou seja, cinco metros de coluna de água. Boiler alta pressão, 40 metros de coluna de água, ou seja, quatro quilogramas de força por centímetro quadrado. É isso, falou baixa pressão, é cinco MCA, falou alta pressão, é 40 MCA. Não precisa perguntar para ninguém, não precisa procurar uma anotação, porque é isso, tá? Existem boilers que aguentam outras pressões? Sim, existem. Aí, pede-se, solicita-se ao fabricante, o fabricante vai produzir com aquela especificação. O que é importante, principalmente para os boilers de baixa pressão? Não ultrapassar a pressão para que ele foi produzido. Outra coisa, a minha sugestão, algumas coisas são pessoais, tá? Não é uma regra escrita, mas eu sugiro que boiler de baixa pressão seja instalado no que a gente chama de circuito aberto, com suspiro. Não precisa válvula de alívio, não precisa purgador de linha, que é aquela válvula desaeradora. Agora, simplesmente um suspiro, tá? Fez o suspiro, esse boiler não vai ter problema de estufar, ou de implodir. Implodir, boiler. Gente, os reservatórios de água, os boilers, eles são produzidos resistentes a pressões positivas. O que é isso? Pressão de dentro para fora. E ele aguenta aquilo que está sendo dito, aquela pressão nominal que está escrita nele como resistente, né? De dentro para fora, tá? Se nós tivermos qualquer situação de sucção, e aí vamos entrar lá no boiler que é todo fechado. Tem válvula desaeradora e tem uma válvula de retenção na entrada, é todo fechado. E em algum momento, ou melhor, alguém fecha o registro de entrada e a casa tem três pavimentos, e lá no terra alguém abre um pontinho de água quente e essa água causa uma sucção no boiler. O que vai acontecer com ele? Ele encolhe, igual um papel. E encolhe fácil, tá? Eu costumo dizer que se o cara, vamos lá, se é um gaúcho acostumado a tomar chimarrão entupido, se colocar a bomba no boiler lá e achar que é um chimarrão entupido, ele dá uma puxada com força, ele faz o boiler implodir. E é assim. Agora, ah, é fraquinho. Não, é que ele não é produzido para suportar pressões negativas. Ele é feito para pressões positivas. Quando a pressão fica negativa, ele vai implodir. Por quê? Porque, na realidade, não é a força de quem está puxando. Na realidade, quem está puxando está só tirando o que está dentro e a pressão atmosférica é que faz o trabalho, né? Isso é simples, isso é da natureza, é da física no nosso planeta. Se tu esvazia um recipiente, ele, a tendência dele é murchar. Por quê? Por ação da pressão atmosférica. Então, cuidado. Boiler de baixa pressão, ele precisa, o ideal é que ele seja aberto, que ele tenha suspiro e também, cuidado, que vai ter o mesmo efeito, a pressurização pós-boiler. Por quê? O boiler de baixa pressão tem dificuldade de pressurização. Nós não temos aí no mercado pressurizadores seguros, né? Principalmente com pressostato, para operar com baixa pressão, que é 5 metros de coluna d'água. Então, muitas pessoas instalam o sistema solar, aí não fazem um reservatório que dá 5 MCA em relação ao boiler e mais um pouco em relação ao chuveiro. E depois que está em uso, começam a achar que o banho está fraco, que ele cria mais pressão no banho, está ruim. Parte para a pressurização pós-boiler. Faz, dá para fazer? Dá, dá para fazer. Muita gente faz. Hoje ainda, eu ajudei um cliente, que tem um cliente meu, né? Um lojista. E ele tem na casa dele um sistema solar. Depois de feito, ele achou que o banho podia ficar um pouquinho melhor. Aí ele colocou dois mini pressurizadores, porque ele não pôde pressurizar a entrada, colocou na saída. E existe um sistema aí que o pessoal faz. Eu já fiz isso, tá? Que é, quando um mini pressurizador aciona, ele liga o concorrente. O que é o concorrente? Se abre a água fria, ele liga o da quente. Se abre a quente, liga o da fria. Porque um mini pressurizador que aciona com fluxo-stato, depois que ele acionou, lá na concorrência do misturador, ele impede que o outro ligue. Então, tem que fazer uma pontezinha ali, porque senão não funciona. E aí, vem algumas questões aí, de desconforto, às vezes. Isso é um pressurizador que termina sofrendo e durando menos, né? E tem que ter muito cuidado, tá? Tem que ter cuidado. E como é que se evita isso? Evita isso fazendo o reservatório de água fria, aquele que alimenta o boiler, mais alto, 5 metros de coluna. Pronto, fica tudo resolvido. Daí o banho vai ser bom. Aí não vai precisar de pressurizador, né? Então, mas se fizer o pressurizador na saída, tem que garantir que não falte água na alimentação desse boiler. Esse é o segredo. Faltou água, ele implode. Sai mais água do que entra, ele vai sugar. A não ser que o suspiro esteja dando conta, o suspiro seja bom. Só que daí, o que vai acontecer? Vai chegar num determinado momento, esse boiler vai ficar sem água. O pressurizador vai ficar sem água. Vai entrar. E isso ocorre muito por aí, tá? É comum, certo? O boiler de alta pressão. Usa o boiler de alta pressão, coloca um pressurizador na entrada, tá? Show de bola. Sensacional. Água fria, água quente, tudo pressurizado. Pressurizado, banhão, aquele jato, faz massagem. E aí, de repente, o boiler explode. Explode. Não explode, né? Maneira de dizer. Vaza. Começa a abrir uma solda. Cria um furinho. Estraga lá. Ele rompe. O que que aconteceu? Aí, eu comprei de alta pressão, o meu pressurizador dá só 3 kg de pressão. No máximo, ou melhor, não passa de 28 metros, o boiler é pra 40. E aí, não aguentou? Quero garantia. Cuidado. Boiler de alta pressão, se ele tiver pressurizado, ele precisa de vaso de expansão. E ele precisa de válvula de segurança, ele precisa de válvula desaeradora, tá? A desaeradora é pra eliminar bolhas de ar, vapor e a válvula de segurança fica regulada um pouco antes do limite, que são os 40 MCA. O... Por que isso? O pressurizador só dá... Vamos lá, vamos fazer um fictício aqui. O pressurizador dá 20 MCA, o boiler é pra 40 e não aguentou a pressão. Mas que pressão? Do pressurizador? Não. O que que faz romper o boiler? É a falta dos mecanismos de segurança. O vaso de expansão, por exemplo. Pra que que serve o vaso de expansão? O vaso de expansão é como se fosse um mini boiler que tem metade água, metade ar. Fluidos não se deformam. E a água aumenta de volume quando é aquecida. Então a gente parte de uma temperatura inicial muito baixa, próximo lá do frio, 15, 18 graus, ou pra banho é frio, e o boiler vai a 60, 70. Nesse, nessa diferença de temperatura, o boiler aumenta... O boiler não, a água que tá no boiler aumenta de volume. E pra onde vai essa água se nós temos um pressurizador na entrada? Se for um pressurizador com fluxo-ostato e um fluxo-ostato aberto, tudo bem, a água tem... Ela retorna, né? Ela vai se expandir, passa pelo pressurizador e tá tudo certo. Mas se for um pressurizador com pressurizador com fluxo-ostato, qual é a primeira característica de um pressurizador com pressurizador com fluxo-ostato? É a válvula de retenção. Essa água dilata, ela aumenta de volume e ela não tem pra onde ir. O que que acontece? Alguma coisa vai ter que dar passagem pra esse aumento de volume. Normalmente, é o boiler, né? Porque... ou a tubulação. Com sorte, se estoura a tubulação, a água escorre sei lá onde. Também, detalhe importante, quando se coloca boiler, pressurizador, qualquer coisa na laje, tem que impermeabilizar e não basta só impermeabilizar o ambiente. Coloquem também um ladrão. Eu já vi acidentes por aí onde o produto deu defeito, ou ficou velho, pressurizador estourou. Radiador de carro novo estoura, né? Não é feito pra estourar, mas estoura. E aí, o cara fez impermeabilização, fez uma muretinha, tudo lindo, só que esqueceu do ladrão. Aquele tubinho que larga água lá na rua, né? E aí, o... Aquela contenção enche, derrama e cai dentro de casa. Estraga móveis, arranca reboco de parede, azulejo de parede, tinta. É um estrago terrível. E, normalmente, seguro residencial não paga esse tipo de sinistro, tá? Então, cuidado com isso. Sempre a impermeabilização, que não é uma coisa cara, e um ladrãozinho pra água cai lá na rua. Uma coisa também muito importante, o ladrão não deve ser canalizado, levado pra tubulação de esgoto. O ideal é que ele fique largando água em algum lugar que fique à vista dos moradores da casa, dos habitantes da casa. Por quê? Porque, senão, pode acontecer um vazamento não muito grande, e a água vai pro esgoto. O dono da casa só vai perceber quando chegar uma conta de água de 3, 4, 5, 8 mil reais, que eu já vi acontecer. Fica muito bonitinho o ladrão cair no esgoto. Mas, e aí? Aí, quem é que vê que houve um sinistro, que tem um vazamento? Então, ele tem que ser visível. Isso é uma dica importante, certo? A Sônia tá me olhando aqui, tá querendo me passar uma lista. Olha aqui. Ó, tô... Hoje eu acho que eu fiquei famoso. Ó a cola aqui. Vamos distribuir a braça pra turma aí. Manuel, Jean Henrique, o Dário, Dário Neves lá do Rio de Janeiro, olha aí. O Regis, o Regis é... Ô, Regis, eu vou até... Vou autografar alguma coisa pra ti. O Regis é... O Regis é amigão, meu cliente. Baita cliente. Um abração. O Charles, Charles é meu colega, representante da... 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 Da Comeco. Ô, Charlão. Dizem até... Tem uns que dizem que ele é... É meu... Meu filho adotivo aí, hein? Um abraço, Charles. O... Aquecedores Mariporã, o Caio Lincoln, o André Almeida, o Aiei. Um abração, André. Leandro, o Paiva e o Taile. Abraço pra todos, tá? Obrigado por me escutarem aí. Isso é um negócio muito legal. É... É... A gente... A gente fica... Ah, eu fico até me sentindo um artista aqui. É... Então... Pessoal, não vamos esquecer... Boa parte das pessoas que eu mandei abraço ali são nossos alunos no curso de aquecedores, o curso online de aquecedores a gás. É... A partir do início do ano que vem, eu vou começar, eu vou rodar aí, ao menos o sul do Brasil, vou até o Rio de Janeiro, com certeza, tá? E vou visitar, vou lá visitar alguns alunos, né? Nós já tivemos visita de alunos do curso online aqui na Confortec. E... E isso tudo é muito gratificante, tá? As pessoas confiarem na gente, as pessoas acreditarem no que a gente diz. E também isso faz com que eu me preocupe muito mais em só falar coisas certas. Falar corretamente. É... Assim, dar dicas o mais científicas possíveis. Acompanhando sempre as regras da física, porque nós que trabalhamos com aquecimento, a gente usa basicamente regras da física, física aplicada. Transferência de calor, conservação térmica, e isso é viciante, tá? Isso é muito legal. Então, eu realmente estou num momento aí de muita satisfação pessoal. Eu gosto muito de passar aquilo que eu sei. Aprendo com os nossos alunos, tá? Eu já fiz vários elogios aí, alunos que nos deram dicas importantes. A minha equipe tá me passando um monte de bilhete, eu já disse pra eles me falem, mas eles, além de não aparecerem aqui, eles não deixam, não mostram a voz. É o Alexandre do Ponto do Banho, ele disse que quem vai no Rio vai em Minas. Ah, não! Eu vou a Minas, sim! O pessoal gosta de... Alexandre, Ponto do Banho, eu já conversei com o Alexandre ao vivo aí, a meia, a doze de vez. É o seguinte, ó... O pessoal fala muito da gastronomia no Rio Grande do Sul, a comida, coisa mais... Minas, aliás, o Brasil inteiro, né? Eu já viajei o Brasil inteiro e eu descubro gastronomia legal em tudo. Minas é um lugar legal, eu vou no Rio, vou a Minas. E nós vamos fazer uma turnê aí e vamos mostrar o caminho que o pessoal que não trabalhava com aquecimento fez o curso com a gente. E onde foi, onde é que está, o que conseguiu, o que conquistou, tanto no âmbito profissional quanto no financeiro, tá? Porque nós acreditamos muito no nosso ramo de aquecimento de água, tanto o gás, o nosso curso de aquecedores a gás, ele está aí. Eu já estou gravando novas aulas para substituir as primeiras, algumas aulas nossas lá na primeira versão, tiveram alguns problemas de qualidade, a gente já substituiu, estou substituindo mais aulas, tá? E também estamos colocando conteúdo a mais e essa inserção de novos conteúdos, ela dura dois anos na plataforma Hotmart, onde nós vendemos o nosso curso. Está vindo aí o curso de aquecedor solar, né? De aquecedores solares e eu espero que isso a gente continue evoluindo, né? Eu quero contribuir para o sucesso profissional e financeiro aí cada vez de número maior de pessoas e também continuo aprendendo todos os dias, tá? Eu quero que os meus alunos sejam monstros, né? Que eles me ultrapassem depois, tá? Esse é o objetivo de quem está do lado de cá e, né, eu tento não me auto... Me intitular professor, né? Mas eu sempre procuro dizer instrutor, mas é isso. Eu quero que a turma aí saiba muito mais do que eu logo ali, tá? Esse é o objetivo. Gente, eu fiquei... Falei até de comida em tudo que é lugar aí hoje, mas era isso, tá? Acho que deu para dar mais uma pincelada aí na questão do aquecimento solar, né? Mais uma vez, um abraço a todos. Para aqueles que ainda não estão no nosso curso de aquecedores a gás, por favor, façam o curso. O curso é legal, é um pontapé inicial para, de repente, uma carreira brilhante aí e ele está lá, está pronto e está sendo melhorado dia a dia, tá? Repetindo, eu estou gravando mais algumas aulas e regravando aquelas que tiveram, porventura, alguma falha e o bom do curso online é que o aluno faz, refaz, repete, ele pode voltar, a aula está lá. Ele pode voltar a qualquer momento e para rever um assunto. Então, contamos com vocês aí, um abração, muito obrigado e se tudo der certo, por muito tempo ainda a gente... Nós estaremos aqui nas quintas-feiras à noite e ou lá na frente podemos, de repente, mudar o dia, o horário, mas a gente vai estar aqui, tá? Trabalhando para melhorar essa conexão entre nós, tá? Um abraço a todos e estamos aí. E aqui, abertos para visita, né? A visitação já está melhorando, os aviões já estão aí, a pandemia está mais branda, venham nos visitar, venham nos conhecer. Um abraço a todos. Ah, no YouTube, Confortec, no Instagram, Confortec Tecnologia e Soluções, tá? E o nosso site, www.confortec.com.br e eu sou representante comercial da Comeco para uma boa parte, uma vasta região aqui do Rio Grande do Sul. Quem precisar de qualquer coisa, tá? É só falar comigo. Para muitos aí, hoje eu nem falei meu nome, né? Mas Urgel, tá? Para quem está na primeira visita aí à nossa live, eu sou o Urgel, sou representante comercial da Comeco e aqui eu faço esse papel de instrutor técnico na Confortec em Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Uma boa noite e um abraço para todos. Tudo de bom! Um abraço para todos.